Garanta logo o seu Yoyo do Cronos, isso mesmo, são 3 modelos incríveis e o melhor, você pode participar do campeonato e concorrer a prêmios Corre lá, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, valeu! Fala aí Cronos, voltei! Nesse vídeo pessoal trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft E dessa vez aqui galera, eu estou retornando com uma série de vídeos que eu já trouxe há muito, mas muito, mas muito tempo mesmo atrás no canal Que é mostrando alguns mods muito feras de Minecraft, então mano, já pra apoiar essa série de volta Já clica no gostei aqui daquela voadora no joinha, porque hoje eu vou mostrar como galera colocar Creepers num pote, cara E você pode jogar esses potes e explodir e matar coisas e pessoas, é basicamente isso Mas enfim, já aproveita agora pessoal, clica no gostei daquela voadora no joinha e bora pro vídeo Beleza pessoal, então estou aqui no meu laboratório, como o próprio nome diz né cara Estou aqui na minha sala do laboratório, como vocês podem perceber, olha que louco mano Tem várias áreas aqui pra poder mostrar os mods, olha que sol maravilhoso, meu Deus do céu galera Mas enfim, bom, aqui temos o meu doutor também, que é o cara que vai trabalhar comigo nesse laboratório Para poder mostrar os mods, ele ainda não tem nome, se você tiver alguma sugestão de nome pra ele Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Então cara, o pessoal vai escolher seu nome, fica de boas Mas enfim galera, esse aqui é o meu laboratório por enquanto, onde irei mostrar os mods e tudo mais Olha só que louco que é ele aqui, pá, Tchacavral quiser nós né? Então beleza, vamos começar aqui porque hoje eu vou mostrar uma coisa muito fera Que é o seguinte galera, como você consegue fazer uma arma de creeper Isso mesmo mano, você pode transformar os creepers em arma Você pode colocar eles num potinho e Tchacavral explodir, o que é muito, mas muito fera Bom, pra isso a gente vai precisar de creepers, obviamente Vamos pegar aqui então os creepers, vamos jogar fora essas coisas aqui né Bom, vamos colocar, peraí mano, eu vou ter que fazer uma parada muito sinistra Peraí, vou pegar vários aqui e vou pegar vários alvos de creeper também Vou fazer uma coisa muito arriscada agora que eu vou colocar no game mode survival Vou colocar os creepers aqui ó, e ó Quando o creeper vier pra cima de você, pessoal, você pega esse capture net aqui que está em minhas mãos Clica com o botão direito e Tchacavral você consegue lançar aqui E você consegue pegar esse mini creeperzinho aqui ó, muito louco É tipo uma miniatura de creeper que você consegue né Você pode vir e pegá-lo aqui, então Ai caraca, eu joguei fora o safadinho Beleza, vamos colocar Meu Deus do céu Tá Nossa senhora E aí, tá de boas Tá de boas Bom, beleza Aí olha só galera, como que ficou aqui os mini creeperzinhos Você pode vir aqui Pegar tudo e Tchacavral E agora o mais legal de tudo, cara Você também pode, peraí, eu vou ter que colocar no game mode 1 agora né No game mode 1 novamente Porque é o seguinte, vamos Vamos supor galera, que eu tenha vários creepers Eu vou vir aqui pra minha área de demonstrações Tomara que eu não exploda tudo aqui Cadê? Onde que é? Onde que vem? É pra cá Beleza Vamos ir pra lá então, pra eu poder mostrar pra vocês Aqui ó, na área de demonstrações Ok galera, beleza Vamos colocar um creeper aqui Eita caraca, vamos colocar alguns creepers aqui né E vamos fazer esse comando aqui ó Nossa mano, esqueci do comando Peraí, Summon Summon Lightning Bolt Ei Tchacavral moleque E você, ô seu safado Por que você tá ficando de fora dessa? Você não pode ficar de fora não Beleza galera, boa Agora eu tenho vários creepers aqui Mano, você tá de sacada Eita Você tá querendo ficar bugadão rapaz Beleza galera Agora sim os raios atingiram todos os creepers aqui E eles estão todos carregados né E o interessante é que você também pode utilizar esse Capture Net aqui né Pabum Tchacavral Você vem e consegue capturar o creeper carregado também O que é muito fera Então vamos aqui Eita caraca, vamos carregá-los Beleza Vamos pegar esse aqui agora Arrrr Bum Beleza Bom Pegamos vários creepers carregados E também pegamos alguns creepers Sem estar carregados aqui Como vocês podem perceber Pegamos aqui eles E o legal também pessoal É o seguinte Você pode vir aqui E pegar esses potinhos aqui Esses Empty Jars né Bom Com esses Empty Jars aqui Você simplesmente pode vir Na sua Crafting Table Que no caso Está a Cadê minha Crafting Table Cara não é possível que eu não tenha Eu não tenho uma Crafting Table No meu inventário Olá porco Tudo bem Bob E aí Bob Beleza Mano Eu não tenho uma Crafting Table No meu laboratório Que droga hein Aqui Nossa Esse laboratório está precisando de uma De uma reforma Beleza Vamos pegar uma Crafting Table aqui então pessoal Pronto A gente vem Aqui né E coloca O Empty Jars E coloca Espera aí Vou pegar mais Coloca o Empty Jars E coloca esses Creepers aqui Você vai conseguir esses potinhos de Creepers carregados E também potinhos de Creepers sem estar carregados né galera O que é muito Mas muito bom mesmo E aí você vai precisar desse item aqui Que é essa arma galera Essa aqui ó Que é o lançador velho Ela é o lançador Desses potinhos de Creepers aqui Mas antes de mostrar como que se lança Eu vou experimentar essa torta Mano Tem uma torta Isso aqui é uma torta de Creepers velho Será que é bom? Que que será que vai acontecer Se eu comer essa torta de Creepers aqui Mano Do céu Eu vou até sair daqui Porque o negócio vai ficar louco né Deixa eu colocar o Didi aqui Eita caraca Beleza O negócio vai ficar louco né pessoal Então deixa eu vir aqui pra fora Pra poder comer essa torta Vamos colocar aqui ó Game Mod 0 Ok Agora mano Vamos lá Vamos experimentar Pra ver se é bom Essa tortinha de Creepers Ai meu Deus Eita Eita caraca Eita caraca moleque Que que é isso? O louco mano Eita Pera aí Nossa Sintoma de Creeper galera Mano Isso aqui são flatulências São peidinhos que eu estou soltando Mano Galera Nunca coma A torta de Creeper Que você vai ficar com gases E esses gases São fatais Literalmente São fatais Olha isso aqui mano Olha isso aqui Olha aqui galera O louco velho Eu estou explodindo Olha ele está voando Só tem Só vejo blocos voando Ao meu redor Caraca Meu Deus do céu Pera aí Deixa eu sair pulando pra cá Opa Passou É beleza galera Já passaram Os gases Já passaram Então quando você come a torta de Creeper Você fica com gases E gases Não são muito interessantes Pra saúde né pessoal Porque sabe como é que é Você vai sair Explodindo tudo aí Bom Pelo menos A gente não se mata Você não perde dano de vida A única coisa que acontece É que tudo ao seu redor Será explodido Né Então É basicamente isso E Enfim galera Outra coisa que agora É o mais interessante Vamos mostrar como é que funciona Essa granada de Creeper Aqui mano Basicamente é o seguinte Você tem essa arma aqui né E ela vai ficar carregada Com o potinho mais próximo Que tiver no seu inventário Por exemplo Se eu colocar Vou jogar fora Esses potinhos de Creeper normal Se eu tiver com esse potinho De Creeper super carregado aqui Olha só Tá sem nada Como você pode perceber Tá sem nada Coloquei no inventário Ela vai ficar carregada Com esse potinho de Creeper É Creeper eletricutado né E agora Se eu colocar Esse potinho de Creeper normal Aqui ó Ela vai ficar carregada Com ele Então De acordo com O potinho de Creeper Que estiver mais próximo Da arma ali No seu inventário Ela vai ficar carregada Com ele No caso agora Ela está carregada Com esse Creeper normal E olha o que a gente faz É 1, é 2, é 3 E tia Cavral Bum Nossa senhora Meu Deus do céu Olha Você ganha Você viu que engraçado Você ganha até uma conquista Mano WTF Bum Beleza Nossa senhora Você Mano Matei Finalmente matei Galera Como se puderam perceber Você pode sair Tacando Esse potinho De Creeper Aqui E você vai acabar Destruindo as coisas E também Caraca Pera aí Eu vou destruir isso aqui Mano Eu vou destruir Nossa senhora Já destruiu o baú inteiro Tô destruindo o meu laboratório Mano Vou destruir o meu laboratório Vou destruir o meu laboratório É meu Eu que paguei Então não tô nem aí Vou sair explodindo tudo E tia Cavral Beleza Bom Agora já acabaram Os potinhos de Creeper normal E agora A arma está carregada Com os potes De Creepers Carregados Os Creepers Eletricutados Pessoal Então Essa explosão aqui Ela é maior Vamos ver O tamanho dela 1, 2, 3 e Nossa senhora Mano Fiquei triste Fiquei um pouco chateado Não esperava Que a destruição Fosse tamanha Olha isso aqui Mano Em apenas dois tiros Eu simplesmente destruí Todo o meu escritório Aqui do meu laboratório Mano Caraca Que droga Me matei Eu me Ó Parabéns para mim Eu sou um cara muito esperto mesmo Vamos dar o respon Meu Deus do céu Tá chovendo Nossa senhora Tá chovendo tudo aqui Deixa eu sair daqui Que tá chovendo Começou a chover do nada Mano Foi só Foi só eu morrer Que começou a chover Beleza Onde eu estava Onde eu estava Não Não é aqui Onde eu me matei Eu me matei Eu fui aqui no escritório Né Deixa eu voltar aqui Então Deixa eu pegar Cadê Cadê Aqui galera Beleza Boa Tenho mais dois Mano O tempo O clima tá chato Vamos trocar o clima aqui Beleza Vamos limpar esse clima Olha que coisa maravilhosa Bem melhor Raios de sol Ainda bem que eu passei Protetor solar hoje Antes de vir gravar Mas tudo bem Bom pessoal Vamos Doutor Adeus Caraca mano Toda hora eu me mato Bom Voltei aqui Mano Eu me matei Mas o doutor O cara tá intacto Mano Parabéns a você Você é muito resistente mesmo A explosões Beleza Cara Eu tenho um potinho aqui Cadê minha arma Cadê minha arma Porco Você roubou minha arma Porco Cadê ela Caraca Sumiu A minha arma Simplesmente Eu destruí o negócio O prédio inteiro Aqui achei Achei minha arma Vem a mim Beleza galera Eu tenho mais uma Eu tenho mais uma Eu tenho que sair de perto Da explosão né mano Porque eu não posso Explodir as coisas também Perto de mim Então vamos explodir agora E Pum Ah garoto Agora sim Mano Nossa Ô louco galera O doutor aqui Ele é imortal Cheguei à conclusão De que ele é imortal Mas enfim pessoal Esse aqui foi o mod Se vocês gostaram Da minha volta Mostrando mods De Minecraft Não esquece De dar aquele apoio No vídeo Clicando no gostei E se inscrevendo No meu canal Beleza Então é isso aí Até o próximo vídeo E Tchau